Bom, pessoal, vamos então finalizar agora a nossa estatística descritiva bivariada, avaliando a relação de uma variável qualitativa com outra variável quantitativa. Bom, antes da gente entrar nas explicações, é bom lembrar que se eu estiver avaliando uma variável qualitativa com uma variável quantitativa, sendo essa quantitativa do tipo discreta, com poucas observações distintas, a gente pode interpretar como duas variáveis qualitativas, já que a gente vai conseguir fazer uma tabela de contingência tranquilamente e também a gente vai conseguir representar pelos gráficos de barras múltiplas ou empilhadas. Agora, se a minha variável quantitativa, mesmo sendo discreta, ela possui vários valores distintos, aí a gente vai realizar da forma que a gente vai ver agora, ok? Bom, lembra que eu falei para vocês, né, aquela minha relação incrível, né, que a variável quantitativa, ela é mandona e a variável qualitativa, ela é de boa? Então, se a variável quantitativa mandana é de boa, os gráficos que a gente vai ter são os gráficos da variável quantitativa. Então, a gente vai poder representar essa relação por histogramas, gráficos de densidade, boxplot, ok? Então, nessa primeira figura, a gente tem a representação da variável altura, tá? É uma variável, né, um conjunto de dados fictício, e eu tenho essa altura sendo representada pelo sexo feminino e pelo sexo masculino. Então, se vocês observarem, eu tenho o quê? As duas distribuições sendo representadas no mesmo gráfico. Então, esse histograma, ele vai permitir comparar a distribuição de algumas variáveis. Se a gente estiver avaliando mais de uma variável quantitativa, vamos imaginar que eu esteja avaliando altura, peso, idade, tudo isso relacionado ao sexo, eu teria, então, três relacionamentos formados por uma variável quantitativa e qualitativa, certo? Então, o ideal é que quando a gente for fazer isso, a gente faça de forma que os gráficos, eles não fiquem confusos, tá bom? Imagine, então, que a minha variável qualitativa tenha mais de duas categorias, e aí, ao representar os histogramas, eles podem ficar sobrepostos, então tenha cuidado, tá? Não compare mais de três ou quatro numa mesma figura, porque isso pode tornar a figura desordenada ou ilegível, ok? Bom, eu também posso representar aqueles valores, né, que a gente viu no histograma como um gráfico de densidades. Então, a gente consegue ter, né, algumas avaliações que eu posso falar, bom, a distribuição da altura em relação ao sexo feminino, ela possui um comportamento, né, com uma altura do pico maior, então eu pensaria numa curtose, o quê? Leptocúrtica, já do sexo masculino, eu já vejo um formato de platô, então platocúrtica, ok? Só que quando eu tenho essas duas figuras e elas se sobrepõem, é difícil a gente avaliar, por exemplo, a simetria, não consigo avaliar, por exemplo, a cauda da minha distribuição do sexo feminino, tá? Existem estratégias para a gente fazer isso, a gente poderia colocar um efeito de transparência, isso tudo a gente vai aprender nas aulas de E, tá bom? Mas, então, a gente tem que ter cuidado na hora de representar essas informações por meio de gráfico. Então, o boxplot, na verdade, é o gráfico que eu até prefiro para representar o relacionamento de uma variável quantitativa com uma variável qualitativa. Olha que bacana, a gente consegue observar claramente, né, a presença de um outlier em cada categoria, a gente consegue observar a questão, né, dos bigodes, do posicionamento da mediana e avaliar a assimetria. Então, eu consigo ver, por exemplo, que esse, né, que aqui eu tenho até um bigode um pouco mais extenso, né, maior, para valores inferiores, mas eu tenho um outlier aqui em valores superiores. Aqui eu já observo, né, uma mediana mais arrastada para valores superiores, com maior bigode e um outlier. Então, eu já consigo visualizar aqui, né, uma simetria, o quê? Positiva, né, à direita, tá? Então, eu já consigo avaliar, por exemplo, que a mediana do sexo masculino é superior à mediana do sexo feminino, ok? Então, tudo isso o boxplot traz de informação e eu acho que fica muito mais fácil de visualizar. Então, a primeira coisa que a gente poderia já levantar de pergunta é será que, então, existe diferença, né, da altura em relação ao sexo? Será que o sexo masculino apresenta maiores valores de altura comparado ao sexo feminino? Será que eu posso falar isso? Porque aqui a gente está avaliando uma amostra, mas será que eu posso extrapolar isso para a população? Então, é isso que a gente vai começar a ver nos próximos vídeos, como fazer essa inferência para a população a partir de uma amostra, tá bom? Então, o boxplot, ele pode resumir a distribuição de uma variável numérica para vários grupos. O único problema do boxplot é que resumir também significa perder informação, e isso pode ser uma armadilha. Por quê? Porque aqui a gente não tem noção de quantos valores a gente tem para cada categoria. Será que eu tenho várias observações para sexo feminino e masculino? Ou será que em um grupo eu tenho menos observações que eu em outro grupo? Então, para a gente contornar isso, a gente pode aplicar um efeito jitter, né, de tremulação. Então, quando eu faço essa tremulação, o que eu estou fazendo, na verdade, é mostrar, basicamente, como estão posicionados os valores para cada grupo. Então, eu consigo ver... Bom, bacana, eu tenho mais representantes do sexo masculino do que do sexo feminino, certo? E eu consigo ver como que esses valores, eles estão dispersos. Então, isso torna o gráfico mais interessante. Outra forma da gente representar também seria por um gráfico de violino. Mas isso a gente vai ver na nossa aula de R, tá bom? Bom, e antes de finalizar, é importante falar também que eu posso calcular todas aquelas medidas resumo que a gente viu para as variáveis quantitativas. Só que agora eu não vou calcular de forma geral. Eu vou calcular as medidas resumo para cada categoria. Então, no nosso exemplo, eu vou calcular média, mediana, desvio padrão, variância, máximo, mínimo, amplitude. da altura para o sexo masculino e tudo isso para o sexo feminino. Tá bom, pessoal? Bem simples, não é mesmo? Então, no próximo vídeo, a gente vai começar a entrar na parte da estatística inferencial. Se vocês tiverem dúvidas, não deixem de mandar suas mensagens, tá bom? Então, até a próxima!